Fala galera que acompanha aqui o canal Felipe Moreira, já assona o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo aqui do meu canal galera. Olha aqui galera, essa é minha camisa Felipe Moreira, pra quem não sabe fui candidato a deputado estadual na campanha passada pelo partido PSC, Partido Social Cristão. Então, quero dizer pra vocês galera que eu tive 1245 votos, gratidão, investi aí 5 mil reais no meu bolso, não me arrependo de nada e sou eternamente grato pelas pessoas que acreditaram nos meus projetos. E quero dizer galera que eu me decepcionei com essa velha política, presidente do partido pegando aí 300 mil reais pra gastar na campanha dele, enquanto pessoas que estavam aí candidatando pela primeira vez, não teve ajuda nenhuma. Ainda colocaram o Anastasia, ah vou te dar Santinho, colocaram a cara do Anastasia gente, eu não apoio essa velha política. E eu fiz aqui ó, o meu próprio Santinho ó, chega de rato, renovação já. Por que galera? Várias pessoas na internet aí ficam batendo palma, Lula, ô galera, Lula pegou o nosso dinheiro do Brasil, mandou pra Cuba, mandou pra Venezuela, mandou pra esses países aí, o Brasil que pagou a conta. O que que nós tivemos de benefício aí ó, tivemos agora aí ó, essa pandemia, os hospitais aí ó, sem leitos, sem medicamentos, aí ó, o índice né, da nossa saúde, só piorando. Então, nós não tivemos benefício nenhum, então esses petista que ficam aí ó, idolatrando o Lula, quero dizer pra vocês que ele não passa de um ex-presidiário, tá? Não passa de um ex-presidiário. E quero dizer pra vocês galera, que eu fui candidato, e cara, esse fundão eleitoral, ele beneficia os presidentes de partido, o presidente do partido que eu candidato, ele pegou 300 mil pra gastar na campanha dele, pra jogar pro alto, eu sou contra isso galera, cada candidato tem que investir o seu dinheiro, tem que acabar com esse fundão eleitoral, que isso é vergonhoso, isso é dinheiro público, 300 mil reais daria pra comprar quantos respiradores aí ó, e ele pegou o dinheiro e gastou na campanha dele, teve até livrinho, bandeiras, tem que acabar com isso galera, porque o povo tá sofrendo, o povo não aguenta mais, ver eles gastando rios e rios de dinheiro nas suas campanhas, fazendo campanhas milionárias, enquanto aí ó, os hospitais não tem leito, não tem médico, não tem nada. Então galera, e tudo isso me decepciona muito a gente, quero dizer pra vocês que eu não tenho intenção de candidatar mais, e quero dizer, quero agradecer a cidade de Baipendi, eu tive 749 votos, se eu fosse candidato a vereador, seria o mais votado da cidade, como vereador, e quero agradecer, gratidão mesmo, do fundo do meu coração, porque eu acredito ainda nessa nação, que vem aí novos políticos, novos jovens, a juventude merece ser tratada aí, né, com respeito, com dignidade, porque o dinheiro público, ele tem que ser bem investido, e não é isso que a gente tem visto, né galera, a gente tem visto mordomias na Câmara de Deputados, aqui de Belo Horizonte, Assembleia também aqui, né, e é só mordomia, auxílio terno, auxílio gasolina, auxílio viagens, é só auxílio galera, enquanto o povo tá aí, ó, o trabalhador ganhando mil e quarenta e cinco reais, bruto, líquido não chega a mil reais, isso é vergonhoso. Então vamos explodir esse vídeo no Brasil, vamos deixar muito like, pra desmascarar essa velha política, agora tá vindo eleição aí, ó, de vereador e prefeito, vocês vão ver quanto que eles vão gastar galera, do dinheiro seu, dinheiro meu, público, isso é vergonhoso, eu sempre vou levar essa bandeira, chega de rato, tamo junto.